Autoridade Posto Administrativo Cristo Rei, orienta-o na chefe do suco CIDA, avisa para a comunidade na bela hakiak no russic animal livre e a capital dele. Administrador Posto Administrativo Cristo Rei, município dele, Fernando de Araúzo Hateten, Posto Cristo Rei tem que ratudo exemplo, onde la hakiak no russic livre animal no suefoer Arbiru. Administrador ne observa, comunidade em suco mete out barra continua russic animal livre, mas que o governo rabuto com a autoridade município, Posto Batou o suco no aldeia Farreona Informação. Administrador Posto Administrativo stressful organizado o suco cidado e o suco cidado. Administrador Posto Administrativo de Distribuição, diariamente, o suco cidado de Perúza shootawa e o suco o suco cidado da unha. Administrador posto Certificate da Unite de Aloe Havao, Comando por上anda, de maneira como suco cidado pelo suco cidado do suco cidado. Eles são muy importantes para o suco. O chefe Suku Meteo te explica, se a gente tem uma informação para a comunidade, mas a comunidade não tem consciência de que a gente tem livre animal haqueado. A comunidade não tem mais a comunidade, mas a comunidade não tem mais a comunidade, depende de necessidade, se a gente tem mais valor de animal, se a gente tem mais valor de produtos locais, se a gente tem que sustentar a família humana. e é muito comum, assim eu entendi. Eu entendi-mei, ele me disse que os critérios são obrigados, pois a gente pode usar os animais, eu entendi-mei, eu entendi-mei, a gente, eu sou eu, a até a vida, eu entendi-mei, eu entendi-mei, pois eu entendi-mei, eu entendi-mei, eu entendi-mei, eu entendi-mei e entendi-mei. Mas não é só isso, mas não é só isso.